Então a gente acabou de ouvir A Serpente na Pedra, o musicão da porra, hein? Muito bom! E a gente vai escutar mais uma, vamos escutar agora Águas Residuais, que dá o nome ao álbum. Eu adorei essa capa com as tonalidades de verde. Vocês curtiram também? Tem aquele olho olhando na diagonal. E gostei muito das fontes escolhidas. A capa foi feita pelo Henrique também, essa capa quadrada, formato de álbum, né? Gostei bastante dessas... Se eu não me engano estou vendo umas aspas aqui. Achei bem original, interessante esse degradê que vai vindo. Não sei se eu posso chamar de degradê entre tons de verde, essa parte mais esbranquiçada. Então a gente vai ouvir agora mais uma música. Espero que vocês curtam bastante. Bora lá então! Vou deixar o link do canal do Henrique pra vocês conferirem o álbum completo, tá? Antes que eu me esqueça, vou deixar ele aqui na descrição. E também vou deixar o link do Instagram dele, caso vocês queiram trocar uma ideia, fazer alguma parceria, enfim, comentar alguma coisa. Bora lá! Tchau! 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 Pessoal! Muito louco aqui ainda nessas experiências. Eu já toquei de DJ em umas festas em Gravataí. E olha... Tchau! Essa música aí, quando eu tiver uma festinha de novo, vou querer, com certeza, animar a galera. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante dançar loucamente essa música! Olha... Achei tão bom quanto muito o álbum que eu já escutei. De estúdio, gravado em estúdio... Ele gravou na casa, na raça e com um grande domínio técnico. Olha, eu não sou nenhum uma pessoa de formação musical, nem sou um entusiasta, um amador, mas me emocionou muito, me encantou muito e eu diria que como estudante de filosofia, acho que eu posso epistemicamente falar que tenho razões verdadeiras e justificadas para elogiar o álbum dele, que não quero elogio retórico, eu tenho nojo, odeio elogio retórico, isso para mim é bizarro. Eu não estou aqui querendo fazer elogio retórico, que seria simplesmente haver um paradoxo entre os estados mentais que eu estou tendo, escutando a música e o que eu estou falando sobre o que estou escutando. Mas eu não quero me restringir a um emocionalismo e que acho que a qualidade do trabalho dele, desse álbum, dessas músicas, vai além do que os típanos de um indivíduo só, de um sujeito esteja comunicando. Mas é isso aí, pessoal. Confiram o resto do trabalho dele, que está creme de la cremes, está ótimo. Vai ter que tocar no rádio, vai estar aí até ano que vem, vai estar no Spotify, vai estar aí nos outros streamings musicais. Enquanto está aqui no YouTube. E é isso aí. Namastê, sayonara, valeu, falou.